Limpava privada no aeroporto de Sidney, pro garçom da Opera House. Mas a cena que eu vou fazer é com o ator topzaço de Hollywood. Desejo, cara, assim, quando eu fui chamado pro Bachelor, que eu percebi que eu ia ser o primeiro brasileiro protagonista, eu fiquei muito feliz pela questão da representatividade. Mas você abriu mão do seu sponsor pro programa. Você acha que valeu a pena isso? Salve, galera! Sejam bem-vindos ao CanguruCast, o podcast do Uber mais famoso aqui na Austrália. Eu me chamo Daniela Feira Barbosa e esse é um projeto novo que eu tava querendo fazer há um tempinho. A ideia aqui é fazer o podcast no carro, tipo um táxi do Gugu, que Deus o tenha, e sair de casa, né? Eu fazer equalizando em casa. O episódio, ele era um pouco mais longo. Agora a ideia é fazer um episódio mais curto, dinâmico, dando um rolê aqui pela cidade com os convidados. E aqui eu vou receber brasileiros também pra compartilharem suas histórias, mas também gringos. Eu quero fazer uns podcasts em inglês também, pra ver como é que vai ser, contar a história do pessoal. E eu espero que vocês curtam, né? Já aproveita, segue o canal, dá aquela moral, deixa o like, comenta o que vocês acham desse projeto, comenta se vocês têm sugestões de convidados. No episódio de hoje eu vou falar com o Wesley Senna, designer paulista, que abriu mão do vício dele pra participar de um reality aqui na Austrália, o The Bachelor, que é bastante famoso. Ele contou como é que foi essa experiência e também tá mudando a área de atuação dele, né? Ele tá aqui na Austrália há 10 anos e agora ele tá saindo do marketing pra começar a atuar. Olha que legal. Então eu espero que vocês curtam esse episódio, essa resenha. E não se esqueçam que o episódio foi patrocinado pela Follow Us Intercâmbio, agência de intercâmbio, que ajuda vocês a virem aqui pra Austrália. Eu vou deixar o link na descrição pra vocês agendarem uma reunião sem compromisso nenhum. Você marca a reunião, tira todas as suas dúvidas e vem pra Austrália mais preparado possível, com a ajuda deles, suporte pré e pós. A viagem é muito bacana e importante. Além disso, quem tá nos patrocinando é a Muzuleb, que é o estúdio de música aqui no Inner West, pra você que tem uma banda que ensaiar, quer fazer um voiceover, quer fazer a gravação de um disco, quer não, então vocês entrem em contato com ele. Eu também vou deixar o link na descrição pra vocês marcarem esse estúdio. Fechou? Espero que vocês curtam o episódio e tamo junto. Olha ele aí, é o homem. E aí, meu querido? E aí, mano? Como é que você tá? De boa? Caraca, a estrutura. Você viu? Nossa, aquela ali? É, não, essa daqui já tá, inclusive, tá desligada. É a que grava a rua, é que eu gravo o pessoal no Uber, né? Ah, sim. A GoPro agora é só pro podcast mesmo. E daí, esse daqui é uma parada de segurança também, né? Tipo, se acontecer alguma coisa, você tem um... Tem uma evidência aqui, tanto fora quanto dentro. Caraca, velho. Legal, né? Quando você tá gravando e tem as... Desculpa, você tá gravando, né? Já tá gravando. Você que manda então, né? Não, pode falar, pode falar. Quando você tá gravando e acontece uma coisa massa, tipo, depois que acontece, você pergunta? Pode postar? É, eu falo assim, ó, tem essa rede social aqui e tudo mais. Posso compartilhar a viagem, posso compartilhar esse momento e tal. Aí, às vezes, a pessoa deixa. A grande maioria das pessoas deixa, mas às vezes as pessoas falam assim, não. E aí, se eu for postar, eu tenho que colocar um blur na cara, né? Ah, caraca, mano. Aí, a pessoa na natureza... Aí, óbvio que tem vez que não peço, que nem, tipo, um cara sendo racista, eu não vou pedir pra ele. Tipo, teve uma vez que eu preciso ser um cara do carro. Eu vi essa parada, mano. Então, eu não pedi pra ele, né? Não falei nada. Mas coloquei um blur na cara, entendeu? E o cara nunca te descobriu nada? O cara, sei lá, não sei se chegou até ele. Olha o que pediu drogas, né, mano? Nossa, nada a ver, velho. Ô, vi seu vídeo atuando, velho. Da hora, lá. Aquilo era um ensaio. Porra, que da hora, mano. Cara, aquilo lá é aula, mano. Toda quinta-feira, das seis da tarde até meia-noite, geralmente. Mano, você fala assim, que foda. Pô, mas você não tem sotaque de brasileiro, mano. Você não sabe. Cara, acho que são dez anos aqui já, o sotaque vai saindo, mano. Sabe por que? Eu tava falando, você era professor lá no Brasa, né? Sim, aham. Eu tava falando com o Wilson, então não conhece o Wilson, então não conhece o Wilson. Cara, eu não conheço pessoalmente, mas eu ouvi falar muito bem dele já. Ele era, ele é tipo um old school ator brasileiro. É, 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 então. E eu já fiz podcast com ele lá em casa, e aí ele fala assim, cara, a parte de sotaque ela pega um pouco, e aí sempre que buscam ele, vão buscar pra fazer algum papel de latino ou alguma coisa assim, por conta desse sotaque, tá ligado? E é muito difícil você perder 100% assim. Total, mano. Eu tenho um sotaque ainda, as pessoas conseguem ver que eu tenho um sotaque, mas eles acham difícil de identificar de onde é. Entendi. É, mas o sotaque é engraçado que alguns anos atrás era uma parada que a galera queria perder, né? Aham. É, mas depois do A Vidas Pretas Importam, cara, na verdade eles estão procurando isso hoje. Ah é? Tem mais diversidade, mais negros atuando? Vários diretores e casting directors que eu converso falam que o sotaque na verdade é o seu diferencial. Entendi. E trabalha ao seu favor agora. Que legal. Então, tô feliz, mano. Tô... Pô, que foda. Tô numa fase agora, assim, que a indústria de entretenimento tá muito procurando diversidade, então é bom pra gente, né? E não tem tantos latinos atores na Austrália, né? Ah, eu vou começar a fazer esse curso aqui. Então, vambora, eu sempre chamo a galera pra vir junto, pô. Que da hora, é caro o curso? Cara, é 450 dólares por quatro aulas. Quatro aulas, entendi. Mas a aula, cara, vai das seis da tarde até onze da noite, assim, é coisa pra caramba. Cara, às onze? Às onze da noite, cara. Cinco horas de aula? Cinco horas de aula, mano. Mas é que é assim, você tem uma parte no começo, que é a aula mesmo, né? Sim. E depois, cada aluno tem uma dupla, e todo mundo faz uma cena ao vivo, assim, na frente de todo mundo. Mas de improvisação, ou os caras dão um cenário? Não, você escolhe o seu próprio script, então hoje, inclusive, até eu assisto séries, assisto filmes, e se tem algum diálogo que eu curto, alguma cena que eu curto, eu já peço, vou fazer esse semana que vem. Ah, que da hora. É massa, e é bem legal. E daí você aprende não só com o professor, o coach, né, mas você também aprende com outros amigos que estão atuando também, é muito top, mano. Pô, que demais. E eu acho que o mais legal é que eu achava que, eu achava que a tua ação, mano, era aprender a ser falso. Aham. Só que, mano, a aula é quase uma terapia, velho. É, na verdade, é a oposta. É como você ser o mais genuíno possível. Entendi. Se você for falso, as pessoas veem na tela. Aham. Conseguem identificar isso. Então, a aula de atuação, na verdade, ensina a ser genuíno do que a ser falso. É muito bizarro. Sim. E como é que tá sendo essa sua transição do marketing, do design, pra atuação? Você tem seu trampo fixo, né, de marketing, mas tá pegando alguns jobs, umas propagandas. Sim, cara, essa é a minha terceira transição de carreira. Mudança de carreira. Qual que foi a primeira? De professor? Eu era designer gráfico. Tá. É, primeiro... Você tem um caminho pela orla, você sabe? Cara, eu sei até bondar o caminho da orla. Você pode virar ali no Gordon's Café ali. Tá, esquerda? É, direita. Ah, tá, tá, beleza. Ah, não sei se você quer ir pra Kud. Não, não, vamos pra bondar, vamos pra bondar. Aí, cara, eu sou designer gráfico, fiz a faculdade lá no Paraná e Curitiba. Sim. Aí fiz design minha vida inteira, depois virei gerente de marketing. Aí já é uma transição de carreira, mas é meio bem relacionada, né? Só o marketing é um pouco mais abrangente, amplo, é. Aí vim pra Austrália. Aqui na Austrália a gente trabalha de tudo, né? Trabalhei de limpeza, limpava privada no aeroporto. Você chegou dez anos atrás, né? Dez anos, julho de 2014. Pode crer. Limpava privada no aeroporto de Sydney, fui garçom na Opera House. Desculpa, pode vir aqui, ó, direita. Ano Opera? Que da hora é ficar só na Opera House. Não manjava nada, velho, nada. De hospitais, de sala, de nada, velho. Cara, a primeira vez, o meu primeiro shift, um cara perguntou, você pode me dar um Sparkling Wine? Eu cheguei pro meu brother, eu falei, mano, o que é Sparkling Wine? Ele olhou pra mim e falou, como você conseguiu esse trabalho? Eu falei, cara, não sei, mas me ajuda, eu preciso de trabalho. Aí trabalhei, trompei disso por uns... É, estou mais, trabalhei disso por uns oito meses. Aí consegui o meu primeiro trampo na área aqui. Como designer gráfico. Aí consegui voltar pra minha área, né? E daí... E como é que foi a indicação? Foi aplicando? Foi, foi a indicação, mano. Aqui eu acho muito a indicação as paradas, né? Nightworking aqui é muito forte. Eu achei muito difícil. Importante. Acho que eu nunca consegui trabalho aplicando pra trabalho. É sempre boca a boca e tal. E daí, cara, entrei na minha área de volta. Isso aí, né? Na direita aqui. E daí, nessa... No mesmo trabalho, virei gerente de vendas. Sim. E isso é onde eu trabalhava lá, na mesma escola onde eu estudei teologia, né? Que daí é essa outra, o side hustle também. Estudei teologia, aí trabalhei como gerente de vendas por quatro anos. A esquerda aqui. E agora, mano, entrando na área de entretenimento, né? Que hora. Essa foi a parada mais bizarra, assim. Nunca, nunca imaginei que eu ia fazer isso, mano. Você começou faz quanto tempo isso, da atuação? Cara, eu comecei no começo de 2022. Eu tava já infeliz, um pouco na área de vendas e tal, e querendo, sei lá, fazer outra coisa. Nessa época, eu comecei a assistir Game of Thrones. Sei lá, é. Que eu, nossa, virei viciado. Quem que era o seu personagem favorito? Ah, eu curti muito o Jon Snow. O Jon Snow era bravo. É. Aí, aqui, você pode ir até ali, e aí você vai descer à direita, já é a Bronte, já. Fechou. E, cara, curtia muito o Jon Snow, e daí vi uma entrevista de uma das personagens, falando o quão legal que foi pra ela poder estar numa série que durou 10 anos. E era tipo uma família, né? Tipo uma família, eles gravavam por seis meses, todo ano, e daí gravavam na Croácia, Viajaram. Viajaram o mundo, mano. Foi muito top. Quando ela falou isso, eu falei, mano, acho que eu quero esse trampo. Quer isso pra mim. Quer isso pra mim. E na mesma época, eu tava lendo o livro do Matthew McConaughey, Greenlights, que eu indicam pra caramba, o livro é top, muito legal. É foda, mano. E a biografia dele, né, e parece que a vida dele foi meio que uma vida de arriscar, né? Tentava uma coisa, não dava certo, tentava outra. Tanto que ele conta no começo do livro, né, como que ele virou ator, e foi uma parada muito, assim, não premeditada. Sério? Ele tinha um trejeito de um personagem, né, que estavam procurando, aí o diretor falou, ah, faz o teste. Ele fez o teste. Nunca tinha feito nada, velho. Nada de aula, de atuação. E daí pegou o papel, mano. E era o papel que ele fez aquela frase famosa, all right, all right, all right. Cara, eu não sabia que isso era de um personagem, eu achei que era dele mesmo, tá ligado? Ele, ele não tava no script, né, mas ele colocou. Ah! É. Que brontão. Aí ele, ele que fez, assim, essa parada, e daí foi que foi, né, mano? E quando eu li aquilo, era novembro de 2021. Eu sempre tento fazer um tema pro meu ano, assim, e tal, alguma coisa que eu veja que possa ser um notch pro meu ano, pro meu ano, uma meta, né? Aí eu coloquei que 2022 ia ser meu ano de arriscar, arriscar mais. E aí foi quando você começou a fazer uma aula. E daí, cara, em janeiro eu me matruquei nas aulas de atuação, e foi muito bizarro, velho. Porra, que legal. Mas sabe o que eu ia falar? Você acha que a, a parte, a sua participação no reality te, tem te ajudado a conseguir jobs de atuação? Cara, eu não sei se tem dado jobs de atuação, mas, assim, o que me deu é que, assim, as pessoas olham pro meu currículo hoje e veem, ah, ele fez TV. Estava num programa de rede nacional e sabe o que é estar no set, o ritmo de filmagem e tal. A Austrália tem muito reality show, né? E reality show aqui é diferente do Brasil também, porque aqui a galera grava, edita e vai pro ar meses depois, né? Sim. Então a galera que no Brasil assiste mais ao vivo, tem tudo ao vivo e é ali que tá acontecendo. Cheguei aqui e eu achei muito bizarro quando eu recebi a proposta, né? Que nada é, nada é ao vivo, é tudo gravado, editado e depois vai pro ar meses depois. Daí o que eu acho que dá é que o reality, ele tem aberto portas de eventos, né? Hoje, agora eu sou convidado pra um monte de coisa e tal, e, assim, quando eu conheço algum diretor, alguma coisa, eles sabem que eu já tive alguma experiência de TV, então não é aquela coisa mais totalmente newbie, né? Entendi. E agora você, pô, você vai gravar com um ator de Hollywood. Pois é, mano, não posso falar ainda. Não pode falar. Queria muito poder compartilhar, mas, mano... Mas como é que foi pra você essa... Surgiu uma audição, você fez... Como é que foi essa notícia pra você? Sim, depois... Quando é que você descobriu que ia gravar com um cara de Hollywood? Cara, foi muito doido. Porque eu fiz a audição, quando você faz a audição, você só tem o script e lá só tem os personagens, né? E quando é um filme que ainda vai ser gravado, você não tem muita informação de ninguém, ninguém. Quem que vai atuar com você... Quem nada, é. Só tá lá os nomes dos personagens. E daí eu fiz... Sua agência te mandou, né? Minha agência me mandou, é. Minha agência me mandou o script e tal, a audição. Funciona basicamente assim. A agência tem acesso a vários papéis, né? Dos filmes. E eles vão submetendo quem eles acham... Os fatores que eles acham que se enquadram ali. É, que se enquadram naquele papel. Sim. Aí depois que eles se submetem, o casting director, né? Que é a pessoa que tá realmente trabalhando pra fechar o elenco. Sim. Vê as submissões e vê, ah, eu quero as audições dessas pessoas aqui. Aí nisso você recebe um pedido de audição. E depois do Covid, todas as audições são feitas em casa. Self-tape que eles chamam, né? Sim. Antigamente você ia até uma sala na frente do diretor e tal. E não é mais assim. Mas é mais de boa de casa, né? Não tem tanta pressão. Não tem pressão. Você faz quantas vezes você quiser e tal. Acho incrível. Sim, legal. E daí eu fiz a audição, cara. Mandei e assim... Eu também não quero fazer essa área ser tão glamourosa. Mano, eu faço muita audição. Vários nãos. Vários nãos. Várias ignoradas. Vários. 90% das audições eu nunca ouço. É que nem as meninas que eu chamo pra sair. Ó, tô quase lá também. Várias ignoradas. E daí essa eu fiz a audição. Deixei e esqueci. Aí o meu agente, duas semanas depois, mandou uma mensagem. Falei, olha, eu acho que eles querem te oferecer o papel. Tem como você me mandar o seu visto e o seu passaporte? Sim. Aí eu mandei. Cara, dois dias depois recebi a tão esperada mensagem, né? Que todos os atores amam receber, que é quando o seu agente manda. E fala, olha, você conseguiu o papel, parabéns. Essas são as datas de gravação. Na hora que ele falou isso, aí eu fui e voltei no script. E agora já tem mais informações sobre o filme. Entendi. Voltei no script e quando eu vi, eu, cara, é um papel pequeno, é uma cena só, vou estar dois dias no set. Mas a cena que eu vou fazer é com o ator topzaço de Hollywood. Que legal. Que eu curto muito ele também, o cara parece ser muito gente boa, né? Então, mano, eu fiquei feliz, acho que o meu primeiro filme já vai ser com um ator massa pra caramba, né? Mas essa, você vai fazer uma cena no filme todo ou você vai fazer uma cena com ele e depois de outras cenas? É uma cena no filme todo, é. É, é bem pequeno, mas é assim que começa também, mano, então, a gente tá feliz assim. E aí, como é que funciona o pagamento? É depois que você grava, depois que o filme sai, você sabe como é que funciona? Sim, é tudo depois. Existe o sindicato, né, dos atores aqui da Austrália. Ah, que legal. E o sindicato determina um valor mínimo, né? Especialmente pra produções desse nível, né? É um estúdio grande que tá produzindo. Sim. Então tem pagamento mínimo e tal. Inclusive, eu vi ontem o valor. É legal, mano. Assim, eu posso te falar em off. Pela quantidade de horas que você vai gravar, é uma parada que vale a pena. É, vale a pena. Que legal. E não, tem toda a visibilidade, assim. Sim, é. Eu tô feliz. E, mano, assim, o meu desejo, cara, assim, quando eu fui chamado pro Bachelor, que eu percebi que eu ia ser o primeiro brasileiro protagonista, eu fiquei muito feliz pela questão da representatividade, né, mano? Então, a galera que assiste no Brasil o seu conteúdo, talvez não saiba, mas... Mano, a Austrália é um país majoritariamente branco, né? Sim, sim. Mas ainda assim, tem muita diversidade aqui, ainda mais em Sydney. Pô, eu vi um estudo que tem quase 50 mil brasileiros morando na Austrália hoje, né? E a gente ainda não vê essa diversidade nas telas. Na TV, né? Na TV, né? Na TV, então, quando me chamaram pra fazer o Bachelor, assim, eu fiquei muito honrado pela oportunidade. Mas o meu desejo, mano, é de conseguir colocar mais gente, sabe? E, mano, como é que foi esse convite? Porque, assim, no Brasil a gente tem Bachelor, tem vários séries, mas acho que, tipo, Bachelor não é, né? Não, lá só teve uma edição, pelo que eu ouvi falar. Aham. A RedeTV tentou fazer, muitos anos atrás, se chamava O Solteirão. O Solteirão. O que não dá... acho que não é a mesma conotação de Bachelor aqui, né? Aham. O Solteirão é meio negativo, eu acho. O Bachelor aqui é mais, tipo, o cara elegível, assim, né? Entendi. E, cara, como que aconteceu, foi uma parada muito bizarra. Quando eu comecei nessa parada de atuação, eu vi... eu não sei como, eu comecei a receber várias mensagens, vários directs. O primeiro direct que eu recebi foi da MTV Estados Unidos. Aham. Pra fazer parte de um show chamado Are You The One? Entendi. Eles queriam trazer um latino e tal. Aí eu falei, olha, reality show não é minha vibe, ainda mais de relacionamento, não rola pra mim, falei não na lata. Sou teólogo, sabe? Sou nome de Deus. Se der pra ser pastor e tal, não vai rolar pra mim. Sim. E daí, cara, falei não. Depois de seis meses, um show da Austrália me mandou uma mensagem que chama Casamento As Cegas, eu acho, né? Esse daí tem no Brasil. Tem no Brasil e tal, me chamaram. Aí eu falei não de novo. Falei, ó, não tô interessado, valeu, mas não vai rolar. Sim. Depois de seis meses, esse mesmo show me ligou, velho. Um produtor me ligou e falou, olha, a gente queria que você se inscrevesse e tal. Sim. E foi a primeira vez que eu perguntei o que que era o show, né? Aí me explicaram o que que era e eu falei pro produtor, eu falei, olha, conheci... Casamento As Cegas, né? É, Casamento As Cegas. Conheci alguém lá no altar. Conheci uma mina no altar pra gente casar. Pela primeira vez eu falei, mano, não, isso é coisa do meu pesadelo, velho. Eu nunca conseguiria fazer isso. Sim. E depois disso, a Warner Brothers me mandou uma mensagem no Instagram e era pra um outro show que era divorciado. Ela chamava Divorciados e Namorando. Aham. Aí eu falei, mano, não sou nem casada, não sou esse cara. Mas quando aconteceu a quarta vez, me deu aquela parada de tipo... Sabe quando algo bate na sua porta? Tantas vezes você fica, mano, o que acontece se eu abrir um pouco essa porta aqui? Vamos ver o que que dá. Aham. Vamos ver até onde vai. E, mano, foi até o fim, assim, né? Porque eu mandei uma mensagem pra eles e falei, olha, não tô interessado, não sou divorciado, mas eu vi que vocês estão procurando alguém pro Batman. Se vai dar pra conversar com alguém, nesse dá pra conversar com alguém, mano, me ligaram, gostaram muito de mim, depois fizemos um Zoom e gostaram muito de mim, aí me mandaram um e-mail pedindo pra fazer um monte de exames médicos, falaram que eu estava na lista dos finalistas já, e eu já, mano, como assim, velho? A parada foi muito rápida. Aí depois me chamaram pra conhecer os executivos e dali, três dias, já falaram, olha, a gente queria que você fosse o próximo do Bachelor e tal. Pô, que da hora. Tô muito doido, mano. E a dinâmica do programa, então, são três caras lá e 24 pretendentes. Sim. E aí você vai conhecendo as minas e escolhendo quais que você prefere. Isso. Aí você vai filtrando até escolher uma. Exatamente. O programa começou nos Estados Unidos, acho que há uns 20 anos atrás, mano. É um, The Bachelor, acho que é tipo um dos mais antigos shows, assim, de relacionamento, reality, né? Aham. E daí tá na Austrália há 11 anos. E a dinâmica geralmente é um cara e 24 mulheres. Sim. Ou a versão feminina, que é a Bachelor Let, que é uma mulher e 24 homens. Entendi. E daí é exatamente isso. Você conhece todo mundo ao mesmo tempo, né? Sim. E a cada tantos dias você tem o que eles chamam da cerimônia das rosas. Você entrega a rosa pra quem entrega a rosa pra quem quer que continue, exato. E daí, nisso também, todas as mulheres moram juntas numa mansão. Aí você já consegue imaginar, né, que... A bagunça. A bagunça, o drama que deve ser, né? Todo mundo desbordando. Rola as tretas. Rola as tretas, com certeza, e tal. E daí os meninos, os homens, né, levam as meninas pra encontros. E tem dois tipos de encontros. Tem os encontros que são um a um, só. Sim. E tem o encontro em grupo. O que é muito bizarro, mano, você levar um grupo de mulheres pro encontro, né, mano? Sim, e você lá, como... Você tentando dar atenção pra todo mundo e tal, é. Pô, velho. A gente gravou em Melbourne, né? Eu ia tentar pegar todo mundo. Cara, você pensa, mas, mano, vai que você gosta mais de uma. Ah, sim. Aí você vai e pega outra. Aí essa que você gosta mais... Aí já começa o limão, né? Cara, eu nunca imaginei que eu faria nada do tipo, pô, crescer em igreja, né, cara? É cristão. Sim. Mas eu só consegui dizer sim pra esse show sabendo que, uma, todas as mulheres sabem o que elas... O que elas estão lá participando, né? O que estão participando, né? Exato, então não é que eu tô traindo ninguém, todo mundo sabe o que tá acontecendo. É a parte do jogo, aham. É, e duas que, tipo, eu só faria isso num contexto de um reality, né? Entendi. Nunca teria várias duas mãos no mesmo tempo. Sim, ah, sim, sim. Ah, mas foi doido, mano. E aí você no final, por exemplo, e se você gosta de uma mina que gosta de outro cara? Já aconteceu com você lá? Aconteceu, mano. Eu levei um pé, pra ficar tranquilo, eu levei um pé na bunda, né? No meu, acho que segundo encontro, eu levei uma mina que eu tava bem afim, inclusive, pra sair. E aí, mano, eu levei ela pra fazer uma aula de samba. Com a Nandara, hein? Com a Nandara. Eu vi isso no Instagram dela. Sim, foi muito top, aí eu ia achar um abraço pra Nandara aí, muito, muito legal, muito querida. E ela dança demais, né? Dança pra caramba. E ela falou, e é a realidade, ela falou, Wesley, eu consigo fazer milagre. Eu consigo fazer gringo dançar samba. E conseguiu, mano. Ela fez mesmo. Que legal. E aí você que escolhe o rolê que você vai levar. Eu escolho o rolê, assim, na verdade a produção escolhe bastante, mas eu, nessa, eu influenciei bastante e falei, olha, eu queria muito que a gente fizesse uma coisa brasileira e tal. Que legal. E eu no show, mano, assim, você não consegue, você não pode falar com a família, você não pode falar com ninguém, você dá o seu celular, você não tem acesso nenhum ao mundo estéreo. São três meses de gradação? Meus, foram cinco semanas. Cinco semanas, entendi. Então, quando eu ouvi que era uma nandara e que era brasileira, cara, falar português depois de, acho que, quase duas semanas sem falar português, eu fiquei tão feliz. E ela foi lá pra Melbourne, pra ensinar? Foi lá pra Melbourne, mano. Fiquei muito, muito legal. E daí nesse encontro, cara, no meio do encontro, essa menina falou, olha, Wesley, você é um cara muito legal e valeu demais. Eu sei que tem outras meninas que estão bem afim de você, mas eu tô afim de outro cara. E daí eu falei, mano, fica em paz, assim, rejeição é parte da vida. E você é parte da vida, chorando, assim. Eu falei assim, se quiser, eu ainda te recomendo pro cara, sabe? Eu tentei ser um cavaleiro, assim, sabe? E ela ficou muito feliz, porque ela tá quase chorando. Eu falei, não, não precisa chorar, não. É parte da vida, fica em paz e todo mundo passa por rejeição. Não tem nada programado no programa, é tudo genuíno. Sim, ali foi tudo... Ali foi bem genuíno mesmo. Eu não diria programado, mas eu diria que tem uns pontos que são, assim... Como é que eu falaria em português? Staged, sabe? Tipo, por exemplo... Entendi. Existem produtores, né? E os produtores estão sempre tentando fazer você focar na história de amor. Sim, sim. Então, se eles veem que, por exemplo, você tá numa conversa, ou você tá começando a falar sobre a sua tia que mora nos Estados Unidos e tal, eles dão uns toques, tipo, ah, dá pra vocês voltarem pra essa conversa aqui e tal, sobre como que vocês vão namorar à distância e tal. Então, eles estão sempre tentando focar vocês no assunto, entendeu? Então, é estranho, porque você nunca vai ter no encontro uma pessoa que vai estar, tipo, ouvindo tudo que você tá falando. Todos os encontros, mano, tinha duas, três câmeras, tudo gravado. Não tem nada em off, assim, tipo, ah, você trocando uma ideia com a menina em off. Nada em off, mano. Você tá com o microfone direto. Entendi. É assim, é. Mas o pessoal dá uma zinha lá ou não? Cara, eu acho que sim, mas... Porque é gravado, tipo... É, então, tem, é tudo, assim, gravado, mas existem os encontros que você pode dormir junto, né? Ah, entendi. Mas a minha temporada não teve, mano. Entendi. Não teve nada, assim, acho que a galera, tanto os meninos como as meninas, não estariam afim de dormir num real de dois mil e juntos num real de dois mil e juntos. Se expor, assim. Exato, é. Pode crer. E também, eram, mano, cinco semanas, assim, você... Apesar de ser bem intenso, quem que consegue falar que você, em cinco semanas, você, tipo, descobre o amor da sua vida? Sim, sim. Tanto que agora você não tá mais com a moça que você escolheu. Não tô, assim, ela mora longe. Ela mora, cara, duas horas no sul de Cairns, que, pra quem mora no Brasil, não sabe, daqui de Sydney, pra Cairns é o quê? Oito, seis horas de voo, eu acho. Sim. É coisa pra caramba. E ela mora numa cidadezinha de trezentos habitantes, mano. Sim. Então ia ser namorado à distância e tal. Sim. E no final do show a gente já tinha conversado bastante e a gente começou... Eu fiz uma parada diferente do show que, geralmente, o final, final do show, é um homem e duas mulheres e todo mundo querendo descobrir quem que ele vai escolher no final. Entendi, entendi. Só que como eu já tinha uma conexão muito mais forte com essa... Você já tinha falado. Eu já tinha falado pra ela três episódios antes da final já. Falei, olha, você que eu quero e tal. E mandei todas as meninas pra casa. Sério? É, foi até uma parada inédita, assim, no show. Aham. Então, a gente, depois que todo mundo foi pra casa, que ficou só eu e ela, aí que a gente começou a ter mais tempo, só nós dois, sabe? E poder se conhecer e tal. E aí, nisso, a gente começou a ver as paradas que não eram compatíveis, entendeu? Sim. Mas de uma maneira bem amigável, assim, foi bem de boa. Meu final, né, grande final e foi bem triste, assim, né, cara, chorei que nem uma criança. Sério? Nossa, não sei. Mas chorei pra caramba, velho, porque no final eu pedi pra ela ser minha namorada, só que ela, assim, ela, no ponto dela, no ponto de vista dela, ela não viu que eu fiz comprometimentos. Não se comprometeu, né, não me comprometiu o suficiente, exato. Pô, você deu o pé nas outras, né, se o bagulho acabar, velho. Pois é, eu falei isso pra ela também, mas... Aí eu chorei, mano, que nem um bebê, porque, mano, você fica naquela expectativa por cinco semanas, que no final você vai sair com alguém, né, mano. Ah, tá. Não, e no final você tava sendo disputado por ela e ela que disse não. É, ela que disse não. Oi, é só, mano. Exato. E daí foi um final inédito também e tal, mano. Fiquei mal por várias semanas, fiquei vendo, vi dois psicólogos por cinco semanas. Eles têm todo o suporte lá, né? Eles dão todo o suporte pra reality e tal e foi punk, mano, porque daí, pensa nisso, você termina de filmar, você tá na merda e ninguém pode saber. Porque o bagulho vai sair só seis meses depois. Não, saiu quatro meses depois. Quatro meses depois. Então, mano, você tá nessa, você tá na bad, na fossa, você não pode contar pros seus amigos, ninguém pode saber o que aconteceu na final, porque você assinou um contrato de... Como é que fala? Não, NDA, né? NDA, né? De que você não pode falar nada. Sim, sim. E daí você tem que esperar todo mundo assistir até a final pra você poder se abrir. Entendi. É muito bizarro. Muito bizarro. Reality. E aí, os caras lá, eles continuam com as meninas, os outros dois, lá, porque você fez, pô, com um jogador, né, de rugby e com um modelo. Exato. Tinha o Lucas, jogador de rugby, ex-jogador, né, e o modelo Ben. O Ben também, assim que terminou o programa, ele também não ficou com a parceira dele. E o outro casal que ficou junto, tá junto até hoje. Ah, que legal. Tô muito feliz por eles, eu falei já pro Luke que eu quero estar naquele casamento. Nós ficamos parceiraço, assim, mano, amigos, a gente se fala toda semana. Oh, que legal. Ele é muito gente boa, ele é calboizão, assim, mano, sabe? É. De Queensland, pra quem não sabe, Queensland não é tipo o Minas Gerais daqui, né? Minas Gerais. E estão juntos, mano, e tá bem, estão tão felizes, assim, tô feliz por eles. Pô, que da hora, mano. E você se inscreveu pro BBB, fiquei sabendo? É, mas não deu certo, Boninho, deu moral, eu vou tentar. Ô, Boninho, pô, dá uma moral aqui pro cara, mano, o cara mais famoso, brasileiro mais famoso da Austrália, velho. É isso, Boninho. Mas agora eu vou tentar ir nesses programas aí, ó, nesse patch. É que eu não sou alto, eu não sou puni. Não, o que é isso, mano, mas você tem a lábia, velho. É, eu acho que eu converso bem, mas, pô, eu acho que os caras pegam muito sotaque também, não sei se você tem um sotaque forte. Não, se você se comunica bem, mano, se eu isso falar em inglês, não, isso aí não vai ser problema. Ah, vamos ver. Mas você abriu mão do seu sponsor, né, pro programa. Você acha que valeu a pena isso? Pois é, cara, eu tava, eu, sponsor, né, quando o trabalho te dá o, te dá um visto de trabalho aqui, né, eu tinha um visto de trabalho por três anos, é. Só que eu já tava, assim, meio infeliz, onde eu tava trabalhando, eu já tava lá cinco anos, eu já não via mais crescimento, sabe? Sim. Aí eu tive que ou abrir mão do sponsor, né, e... Pra fazer o show, ou ficar no trabalho, que eu tava infeliz, e não fazer o show, né, porque quando você tem esse visto, você só pode trabalhar pro seu empregador, né? Sim. Então, tive que abrir mão, foi uma decisão mais difícil que eu já tive que fazer, eu acho, porque era ou a residência permanente, em breve, né, ou fazer o show e não saber o que ia acontecer. Cara, eu não me arrependo, eu faria de novo, porque o que eu tô fazendo hoje, o que eu tô vivendo hoje, é realmente o que eu quero fazer, né, eu tô curtindo pra caramba. Então, é o risco, é o risco que você tem que tomar, né, mano? É o que você falou que você ia fazer no começo do 2022. Talvez eu vou ter que voltar pro visto de estudante aí, mas, mano, a vida é... Uma oportunidade que provavelmente não ia acontecer de novo. Não ia, mano. E aí, essa residência aí vai chegar, mano. Sim, você também, né, tá tentando? Tô tentando, tô esperando, na verdade, né, eu apliquei, agora tô esperando. Vamos ver, vamos ver o que acontece. E você tá no Covid agora? Não, tô no estudante até abril. Ah, mas... Aí depois eu entro no Bridge. Mas o... Abriu esse mês, né? É, abriu agora. Quando você olha pra trás, assim, porque eu vi o seu podcast com a Sheila, e você vem numa família muito humilde, né? Sim. E onde você tá agora, o que você conquistou, cara, qual que é o sentimento, o que sua família acha, sabe? Sim. De todas essas mudanças também da sua carreira, seu pai pastor, você tentou... Uma época você pensou em ser também? Cara, eu penso que minha vida é uma doideira. Cara, eu confio muito em Deus, assim, eu sei que Deus tem os propósitos e eu sou um cara de fé, exatamente. Então, mano, tudo que eu faço, cada passo que eu dou, eu oro, peço a Deus, direção e tal. Sim. Eu senti... Eu posso dizer que eu senti paz em fazer as coisas que eu fiz. Cara, minha família no começo não apoiava, mas hoje eles são extremamente orgulhosos. O tanto de mensagem que eu recebi, mano, depois do show, galera orgulhosa, assim, vendo que... Que, pô, viram alguém, assim, de caráter e tal, num show que geralmente é pegação, é zoeira, essas coisas e tal. Sim. Cara, eu, assim, eu olho pra trás e eu vejo que vale a pena tomar riscos, mano. Se eu posso dizer qualquer coisa, eu digo pra galera que tá, assim, às vezes... Em dúvida. Em dúvida. Cara, eu converso com tanta gente que quer começar o próprio negócio, o que quer mudar de carreira, ou que, sei lá, quer mudar, quer morar fora. Cara, muita gente no Brasil tem o sonho de morar fora. E o que eu mais vejo, cara... É insegurança. É insegurança, é medo de arriscar, é medo de sair do trampo e deixar um salário mensal pra ir morar fora. E não saber o que vai... Cara, sempre, eu acho que assim, se você quer viver uma vida, pra mim, que vale a pena ser vivida, você tem que assumir riscos, mano. Você tem que vencer o medo e correr atrás e fazer as coisas que te dão medo, porque geralmente as coisas que te dão medo são as coisas que vão valer mais a pena, entendeu? Sim, que legal. Cara, a primeira vez que eu entrei num site de filmagem, velho, pra fazer atuação, eu pensei, cara, que doideira. Que doideira, quem que alguém vai olhar pra mim e falar o que esse idiota tá fazendo aqui, entendeu? Tipo, aquela síndrome de impostor, né? Sim. Mas, mano, é assim que... Começa. Todo mundo, todo mundo, cara. Eu converso com outros atores, eu converso com diretores hoje. Todo mundo tem síndrome de impostor, velho. Todo mundo. Sim. Então, velho, vai assim mesmo, vai com medo, é, mete o pé, entendeu? Manozinho, da hora, mano. Obrigado aí pelo seu tempo. Muito bom, né? É... Dá hora pra poder compartilhar a sua história com o pessoal. Obrigado por ter me ajudado também, pô, com os contatos lá. Só o começo, né? Vou mandar mais ainda, mano. E... Deixa o seu arroba aí pra galera te seguir, pessoal, que você vai trocar uma ideia. Pois é, Wesley Senna, de Ayrton Senna, com dois Ns, meu tio. Obrigado. Que me dera. Que me dera ter recebido um por cento daquela herança. Não, mas valeu, galera. Acompanha esse cara aqui, ó, fazendo muito pela comunidade brasileira e representando a gente aí de uma maneira excelente. Ou a corrida mais famosa, a famosa de Sidney, hein? Vamos ver se vai, cinco estrelas, né? Tem que dar uma cinco estrelas depois disso. Cinco estrelas, dá uma matita. Não, mas se vê que você já pagou um açaí, já, né? Pois é, né? É a tua próxima. É verdade. Pô, valeu, mano. Lenin, obrigado, viu, mano? Boa sorte pra você. Parabéns aí pelas suas conquistas aí, pelo papel. Irmão, obrigado, viu? Até mais. Até mais um dia com a coisa, dá um salve.